. 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 telemóvel, ou jogares um fighter no telemóvel é ridículo. E é ridículo porquê? Porque o telemóvel ou tu compras um comando mesmo, e que não vais fazer, não vais andar com o comando atrás. Isso ia foder o propósito do móvel. Pronto. Ou compras um comando para jogar no telemóvel, que é possível e é fazível, ou então jogar com o e-caratátil é ridículo. Tanto um MMO quanto um fighter. Agora misturar dois géneros, que já não são compatíveis com o telemóvel, misturá-los e metê-los no telemóvel. Primeiro que tudo, fighters e MMO tem que ser uma coisa muito bem estudada, e o que eu duvido que a SNK o irá fazer. Eles vão meter uma cena que é tipo, tens o Hubworld, vais andar de cima, estás a ver, depois podes dar invite para lutar contra outras pessoas, tens lá torneios e pronto, tem uma história. Uma história minimamente de 100. A questão não é essa, a questão é que? Mas isso não é verdadeiramente o MMO virado para fighters. O MMO virado para fighters tem que ser algo que alguém vai descobrir no futuro, percebes? Não é agora. Mas a questão não está essa, a questão é que? Eles estão direcionais, que eu recém a miúdos, porque uma pessoa adulta, ou uma pessoa minimamente com os seus divertidos de poucos para cima, usam telemóvel para a comunicação, para o Facebook, o que é isso? O teste do som, os têmalos hoje em dia já não são como gostam logisticamente, porque a bateria durava uma semana. Os têmalos agora duram um dia. se tiver choque. E depois, se a aplicação for... Primeiro, tudo aquilo parece-me ser 3D. Logo, o 3D, tipo, gerar polígonos e o arame, vai com a bateria a dar com o pau. Agora, quando mais ainda estão a jogar no online. Pois, e não venham com argumento, ah, agora existem powerbanks, eu lá também. Mas o powerbank, o quê? Pensem numa coisa, tipo, a jogar, vocês conseguem jogar quatro, cinco horas. Pronto. Agora, jogar online, reduz isso mais uma hora. E se for um objeto, vai precisar da tua Wi-Fi ligada, provavelmente vai usar o geómetro, e o acelerómetro, o telemó, pronto, uma merda qualquer, é ting, ting. E se não precisar da tua posição geográfica, por alguma merda, que eles queiram, para, por exemplo... Se tu estás perto, se tu estás perto, eu acho que eles vão tentar fazer esse jogo como se fosse, tipo, um Pokémon GO. E é isso que também estou a pensar. E é, por acaso, eu estou aqui a pensar, só que, assim não é, tipo, já o Pokémon GO comia bateria, que era um animal. Aquilo, pelo amor de Deus, e o jogo não é nada complexo para ele. Agora imagina, um jogo que tem que andar a fazer testes, colisões, e o cara tudo é dinamicamente. Meu, é que, tipo, por exemplo, uma coisa que não vai acontecer no telemóvel, muito provavelmente, é a frame inputs. Eu não sei se sabes, mas os fighters são muito conhecidos por causa disso. Tipo, há certos combos que só consegues fazer se conseguires naqueles 2 frames ou 3 frames a clicar na tecla e há frame perfect e a combos. Estás a ver que é, tipo, no específico frame tens de conseguir clicar e isso é... animal. É animal. É tipo, animal. E se veias, por exemplo, Street Fighters é muito mais conhecido por isso que outros fighters quaisquer. É tipo, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Então não tens a responsividade. Não. A não ser que eles criem ali um sistema muito bem feito nem a nível de fighting, mesmo assim, o MMO vai pecar muito. Percebes? A dependência de ter um bom telemóvel para isso vai fazer a diferença. Se eles quiserem isso, formem fighter, tipo, fighter-me com... Online. Quem tiver o melhor telemóvel, que o melhor ecrã, com o melhor ecrã, com o mais preso, ou mais responsivo, ou que não... ou do over-air, daquilo... das aplicas todas abertas, vai ter vantagem. Por exemplo, se fosse um telemóvel, este telemóvel não é um exemplo que isto não é telemóvel, isto não matéria, mas isto é um telemóvel de 150 euros. Ou 150 dólares, ou 200 reais. Agora estou aqui a pensar... Não vai fazer, feita com essa pressão, se for ver... Atenção, que aquilo pode... Agora estava aqui a pensar, eles também podem fazer aquilo no RPG. Pegam nos moves das personagens e há, tipo, pronto... Ou os dois, ou fazem isto de turn base? Pois é o que eu estou a pensar. Ou se for real time, quem tiver o melhor telemóvel, ganha. Sim. Aliás, um jogo online no telemóvel não pode ser real time. Real time... Porque, assim, o telemóvel é uma plataforma muito instável. É tipo... E além de... A não ser que tenhas uma beast, também vem umas beasts, queixas, se percebes. O problema é sempre o mesmo, bateria. Ainda por cima, agora, quem tem de associado a uma objetos é ficar cada vez mais finos. E a bateria é que tal, leva com a... A pancada toda, e depois há situações que, como chamo-se um gestor, um pouco a bateria é grande sucesso. Sim. E depois, por exemplo, cometem um erro, não tem, por exemplo, o processador ao pé da bateria, e afins... e depois há-se tipo também. Depois também há problemas tipo a iOS que vem o update e chupa demasiada a bateria por causa de um processo qualquer. É complicado. É... A plataforma mobile é muito instável para este tipo de jogos. é... O mobile pensa em uma coisa, é se for online tem que ser ou turn-base ou algo muito simples para, primeiro, correr no máximo de plataformas possíveis tipo, a nível do telemóvel e, segundo, para... tipo, mesmo o user ter a percepção daquilo que está a acontecer. Porque um fighter num telemóvel é muito confuso. Mas pronto, eu acho que... Falamos já tudo deste tema. Eu acho que...